Diferença sobre o módulo... Ou seja, a variável para ser derivada aqui é as coordenadas de x. x subtende as coordenadas x, y, z. x subtende as coordenadas x, y, z. Nesse cálculo, como vocês viram aqui nesse exemplo geométrico que eu acabei de fazer... x foi uma constante, x é a variável, certo? Isso aqui está parado, r está variando, porque x está variando, certo? Eu posso fazer do outro jeito também. Se x for variável, certo? Então, o que é a nabla linha? Ou seja, x é constante agora, a orção inversa. Mesma coisa, vai ser o vetor radial que vai daqui para cá, esse vetorzinho aqui. Vou chamar de r de novo, isso aqui é a minha origem, tá? A distância é x' menos x em módulo. Então, vai dar menos esse vetor radial sobre módulo ao quadrado. ou seja, menos x' menos x sobre módulo ao quadrado. Tá? Desculpa, uma culpa, né? Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa que x menos x' né? Sobre módulo ao quadrado. Que é igual a menos nabla da função inversa. Então, esse é um resultado interessante e importante, que ele vai voltar ele em alguns... mais na frente. Vai ficar voltando ele periodicamente. Essa identidade é importante, ela é usada muito, certo? Nabla da função inversa. Então, o que quer dizer? Nabla da função inversa... Quando eu falo nabla, eu estou falando, ó... As variáveis são as coordenadas de x. É menos nabla' da função inversa, tá? Isso vale menos x menos x'. Ok? Então, isso é algo que a gente vai guardar, né? Bom, quando x é a minha variável, nabla dá isso. Quando x' é a minha variável, é só... Vou botar mais aqui para a minha variável, certo? Bom... Muito bem. Então, olhando para o campo elétrico, né? Voltando para... depois essa condição todinha... Volta para cá, tá certo? Isso aqui, nada mais é do que o quê, né? É menos o nabla, né? Ou mais o nabla''. Mas eu quero usar agora, nesse momento, eu quero usar o nabla. Mais conveniente. Então, esse quadradinho aí é menos o gradiente da função inversa. Certo? Né? Então, jogando lá, você fica... Observe que nabla' atua sobre quem, né? Atua só sobre esse elemento aqui. Isso aqui é uma constante, certo? Então, ó... Eu posso jogar esse rho de x' aqui dentro, se eu quiser. Sem problema nenhum, porque ele é uma constante para o nabla', né? 4pf0, dv0, dv0, posso trocar com a integral. A integral dá uma função de x, certo? A integral é em x'. O nabla não atua em x', é atua em x'. Ou seja, em resumo, né? O campo elétrico pode ser escrito assim. E igual a menos gradiente daquela integral lá que sobrou, certo? O volume dv' ou x' sobre 4y0, módulo x menos x'. Então, a gente obtém uma expressão que é originada exatamente do fato do campo elétrico de uma carga uniforme ser radial e variar com o inverso quadrado de distância. Então você tem essa propriedade aí, certo? Essa função entre parênteses, colchetes, é o potencial eletrostático. Essa equação mostra uma coisa importante. Eu posso resolver um problema primeiro calculando o potencial, que é uma integral só, e depois calcular o gradiente dessa função e calcular o campo elétrico, certo? Então, em teoria de campo, funções potencial, tipo funções potencial elétrico, magnético, etc., são aquelas grandezas intermediárias para você obter a grandeza final. São aquelas grandezas cujo cálculo é mais simples, certo? É mais fácil de calcular. Então, vocês vão ver que na formulação eletrostática, a função objeto de estudo é a função potencial. Tudo se resume a calcular o potencial de uma distribuição de carga. Calcular o potencial, você calcula o campo elétrico por essa expressão. E o resto, né? Interação entre objetos, você precisa do campo. Então, a primeira coisa que você vai procurar é quem é o potencial dessa distribuição de carga. Quem é a função potencial, certo? Muito bem. Então, essa função se chama de Φ, né? Medida em volts, porque campo elétrico é volts por metro. Medida em volts. E, a partir dela, você tem igual a menos gradiente de Φ, né? Essa é a equação que a gente obtém. E, com essa equação, nós temos a segunda equação diferencial que eu procurava para o campo elétrico. O campo elétrico, ou seja, todo o campo que é obtido do gradiente da função escalar, é o quê? I rotacional. É a segunda propriedade, certo? Então, essa é a segunda equação para o campo elétrico. Nós temos duas equações, então. Nós precisamos de duas. Divergentes de D. Que é o E, né? É o E disfarçado, né? Suarrou. Rotacional de E. Boa zero. Temos aí carga espacial no vácuo, né? Ou seja, D igual a Y0E. Tudo que a gente está falando aqui é no vácuo. Ok? Então, isso aqui é eletrostático. Eu não precisava nem mais saber a lei de Coulomb. Se eu for um bom matemático e souber manipular as equações, souber muito bem os operadores, eu reconstruo toda a teoria, sabe? Usando essas duas equações aí. Eu chego na lei de Gauss, né? Chego em outras relações. Obtenho a força entre partículas carregadas, faço tudo o que eu quiser, sabe? Ok, pessoal. Vamos parar por aqui hoje, né? E a gente retorna na quinta-feira. 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 Quinta-feira é feriado, né? É tempo que vocês falem na lista com tranquilidade. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.